Zarp, uma rede social criada para o ser humano desenvolver, para o ser humano conversar sobre vários assuntos e melhorar cada vez mais a tecnologia do mundo. Assim como qualquer outra rede social de contato, né gente, que tem aí... Assim como qualquer outra rede social de contato, né gente, tem aí o Facebook para conversar, o Zarp, o Telegram, Tinder, uma das pessoas mais conversam nesse mundo. O ser humano ele sempre surpreende a gente com várias conversas, gente, que aumenta a nossa gama de informação sobre o mundo. Por exemplo, como essa aqui, João, cadê o trabalho? Desisto.doc João, isso é uma figurinha. Poxa, que pena. João saiu. Você tá vendo, gente, o nosso futuro do Brasil está aqui, ó, na nossa frente. João, o menino que vai descobrir a cura de todas as doenças do mundo, principalmente da maior de todas, que é torcer para o Vasco. Vendeu essa? Que papinho, hein? Você fica zombando do João aí, porque ele desistiu, arregou de uma coisa e mandou uma figurinha. Já pensou se o trabalho fosse de figurinha? Ah, ele teria passado. E agora olha para o futuro aí. Gil Gates desistiu da faculdade, Mark Zuckerberg desistiu da faculdade. Então como? Só no topo. Milionário, cheio do dinheiro. E agora olha essa pessoa que fez faculdade como tá. Dormindo na rua, isso aí é estatística que fala. João não entregou o trabalho para poder criar o nosso futuro, gente. João será lembrado durante décadas. Brincadeira, gente. Faz faculdade aí, você que tem que fazer faculdade. Às vezes não, mas faz. Vai ver o que você acha que eu tô falando sério. Mas esse professor aqui não tem a sabedoria necessária, sabe? Porque se ele quisesse mesmo receber o trabalho, era só ele falar assim, João, se você não entregar o trabalho para mim, infelizmente eu vou ter que falar para o Neymar. O João ia ficar apavorado. Ia falar, não, não, professor, você não. O que você vai fazer, professor? Não. E entregar 32 trabalhos adiantados para ele. Mas esse professor não tem a malemolência, mano. Infelizmente esse cara falhou como professor. Por que ele tem o Neymar do BTS com papel de parede também? Cara, coloquei aquele som de selva para dormir no YouTube. E acordei 4 horas da manhã desesperado com os macacos gritando. Sempre bom dormir com aquele somzinho de selva relaxante de fundo. Como se eu estivesse numa savana tranquila ali, gostosa. Para no final acordar com os macacos gritando. Você vai dormir com a SMR e acorda achando que você voltou no passado e está junto com seus ancestrais. Mas o macaco de hoje em dia, gente, está tudo evoluído. Esse macacada que ele viu antiga aí gritando aí. Hoje em dia anda de bike, anda de skate, pilota Lamborghini. O macaco está um absurdo. Mas deve ser relaxante. Vai dormir com o barulho de chuva e acordar com os macaquinhos fazendo SMR. Você prefere o quê? SMR do macaquinho ou SMR agressivo? Só joga na frente assim você decide. Fazer pessoas pobres passarem por provas infantis. Servindo como entretenimento para ganhar dinheiro em troca. Qual seria? Caldeirão do Hulk. Nossa, o Luciano Hulk é o véio. Gente, tem toda a semelhança ali. Só não vê quem não quer. O interessante é que o Caldeirão do Hulk realmente é um programa assim, né? Inclusive, hoje em dia, eles colocaram um plástico na frente do Luciano Hulk para ele abraçar o pessoal, sabe? Por causa do coronel e tal. Com certeza ele fala assim. Finalmente, eu não preciso mais abraçar pobres. Brincadeira. Luciano Hulk, pelo amor de Deus. Piadas. Piadas e humor, viu? Não me procede. Pelo menos lá no Caldeirão do Hulk, o pessoal não dá tiro nos outros, né? Não acontece nada disso. Ele só destrói a pessoa psicologicamente mesmo. Naquele momento em que o Homem de Ferro está na frente de uma criança, a criança fala, caramba, Tony Stark, Tony Stark. Quando ele tira a máscara, tem essa surpresa maravilhosa. Momentos lindos da televisão brasileira. Com certeza, ninguém ficou traumatizado. Me dá um desse. Vou procurar no lixo e te levo. Não pode nem fazer um cosplayzinho mais de Homem-Areia do Homem-Aranha. As pessoas ficam julgando assim. Só porque tem os furos. Parece que tomou tiro de 38. Só por isso agora. Não é estilo. Ai, pego no lixo. Vamos parar aí de preconceito com essas roupas aqui. Inclusive, essa roupa minha aqui é uma das que eu mais gosto. Só porque ela tem um puta rombo aqui no pescoço. Minha mãe fica falando, nossa, joga fora. Uma gostosinha, velho, essa roupa. Sem ela, não tem estilo nenhum. Olha com ela. O puro drip, mano. Olha, meu estilo. Você sabe dirigir? Saber eu sei. Se eu já bati numa árvore e quase atropelei uma velha, é outra história. Olha como que as coisas podem mudar, né? Se ela fala assim, se eu quase bati numa árvore e já bati numa velha, é outra história. Olha como seria diferente. Se eu olhar, ia mudar completamente. Por que que sempre quase a gente atropela velho, né? Porque eu tenha quase atropelado uns velhos por aí. Pelo amor de Deus, eu sou um piloto nato. Mas, gente, o Brasil só não vai pra frente aí. A gente não aprende a pilotar direito, dirigir direito. Por causa do GTA, né, gente? Todo mundo não sabe. A gente joga GTA, sai atropelando um monte de velha por segundo. A velha tá andando na rua. A gente não perde pé mesmo. Fala, nossa, é agora que eu vou atropelar mesmo. Tô completamente influenciado, gente, sabe? Eu aprendi a fazer código de jetpack na vida real e saí voando por causa do GTA. A Record com certeza tá assistindo esse vídeo, né? A hora que ela começou a ver que eu tava falando que era a culpa do GTA, ela ficou assim, ó. Caramba, é isso, velho. É isso, velho. Mas, infelizmente, não, Record. Com muito humor e ironias, não tem como. A ironia vem tão rápido que você não consegue nem desviar. E como tá a facul? A facul tá bem. Quem não tá bem, sou eu. Sempre os holofotes são pra ela, né, gente? Nunca pro nosso bem-estar. A faculdade sempre tá bem, né, gente? Sempre tá lá em alto astral, sempre tá de boa. Gente que sofre mesmo. Pra vocês que não sabem, aí eu fiz faculdade durante uns seis meses. Pois é, né? Que menino inteligente. Treze anos na faculdade. Fiz faculdade lá. Cheguei e o professor falou assim. Ah, então, sabe isso aí que vocês têm na casa de vocês que chama cama? Cês vão ter que vender, porque cês não vão usar mais. Que, professor? Cê quer tirar a única coisa que eu mais gosto de fazer? Sair da faculdade na hora, mano. Prefiro dormir do que meu futuro. Vai se ferrar, velho. E hoje em dia, falou que não ia ter futuro, nós tá como? A mimir. Possa. Adoro gatinho de 14 a 18 anos. O Hashiro, ele viu uma oportunidade ali, gente. Ele falou assim. Não, agora tá na meia hora de brilhar. Essa mina aqui, Luísa, parente dele. Dele? Você vai ser conquistada agora. Estou nessa faixa etária. Acabou. Se liga a cantada boa que o cara deu. Miau, miau. Miau. Cadê meu Whiskas? Miau. Pula um muro pra fugir de cachorro. Miau. Nossa, gente. Que modo de conquistar, não é mesmo? Eu olhando isso aqui, não senti nem um pouco de vergonha alheia. Senti a felicidade mesmo e falei. Caramba, com certeza a Luísa está totalmente derretida por esse homem. Não tem como, gente. A conquista tá aqui. Com esse ronronar aqui. Na hora que a mina viu esses miados todos, esse ronronar. Ela conseguiu imaginar o barulho de gato durante a madrugada. E ficou apaixonada. Todo mundo sabe, né, gente? Que gato em cima do muro é o melhor som pra dormir. Melhor que qualquer outro ASMR. Melhor que qualquer outra coisa. Ai, que gostosinho, né? Principalmente quando eles dão aquele berro lá. Que parece que engravidou e teve filho. No mesmo momento. Pra finalizar, parabéns para o casal. Viu? Luísa, parente dele. Hans Tiro. Sejam felizes, beleza? Fatos baleia. Baleia são grandes pra caralho. Fonte. Baleia azul. Tamanho total. Grande pra caralho. Eu não acreditava nisso, não. Até eu ver a fonte aqui. Essa fonte mudou meu olhar. Eu achava que baleia era anã. Baleia era uma coisa criada aí pelo governo, sabe? Essas coisas aí, né? Que o governo cria. Que é baleia e terra redonda. Todo mundo sabe que a terra tem o formato de um PS5. A gente precisava de mais documentação assim. Pra mostrar as coisas de verdade. Monark fica falando que... Toda hora as pessoas querem fonte pras coisas. Não precisa dessas coisas aí. Senão o debate não rola. Quando eu falo o que eu penso, qual é os dados específicos? Então pronto. O que você pensa está inválido. Na hora que ele visse isso aqui, ele ia falar... Uou! Mas o bom que esse documento aqui mostra uma pessoa aqui, tá vendo? E dá pra comparar bem o tamanho. Porque se essa pessoa fosse sua mãe, aí a gente ia ver que a baleia era pequena. O que você acha do Covid? Sou contra. Eu pergunto o que o cara faz no Instagram do outro ali, mano. O que você acha do Covid? Eu acho que ele está aí pra conseguir amigos, né? Está aí pra conseguir amigos, não consegue. Entrando dentro das pessoas, invadindo as pessoas. Sem permissão nenhuma. É muito invasivo. Se chegasse, trocasse uma ideia pelo menos. Falasse, oi, posso invadir você aí e tal? Não sei o que lá. A gente se resolvia. Mas agora, chegando do nada assim, não. Tem que ser contra mesmo. Não rola. Pô, falando nisso aí, mano. Finalmente, né, mano? O bagulho e o Coronga está morrendo, né? Ponto equipário. Eu não aguentava mais, mano. Eu fiquei em casa 5 bilhões de anos seguidos. Amigo meu, ele falava que... Nossa, ele estava ficando louco já. Ele não saía de casa de jeito nenhum. Sabe, ele acordava, via o Corona materializado na frente dele. Falando, achou que você vai sair hoje? É? Pois é. Vai não. Dava um tapa na cara dele, assim. Talvez seja porque ele usava crack. Você me acha legal? Mano, eu namoro com você tem 6 anos. Mas 6 anos de namoro, a gente nunca pergunta. Ah, eu sou legal. Essas coisas assim. Pode bater em segurança. Pode acontecer alguma coisa assim. Por exemplo, os pick blinds lá, mano. 6 anos juntos. Você já se sentiu que o cara ia olhar um pro outro e falar. Ô, mano, você me acha legal? É uma coisa se perguntar. Não é porque tá 6 anos juntos que pode achar legal. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa que sempre fala que eu sou bonito, arrumadinho, que sou a pessoa mais legal do planeta, assim. Eu fico todo sem jeito, gente. Não dá. Eu tô acostumado. Não é, mãe? Fala pra ele. Mas eu quero muito mais meter em você de 4. Minha mãe tá fazendo batata recheada. Ô, segue isso. Batata recheada. Você quer? Minha mãe está fazendo uma batata recheada. Ah, gente. Todo mundo sabe, viu, né? Viu que ela tá fazendo batata recheada. Prioridades ali. Falar sobre essas besteirinhas na internet. Web sarrar, gente. Isso aí é feio. Agora batata recheada é uma coisa da hora. Coitado do homem. Dupla personalidade, né, gente? Um é safado e o outro só quer comer uma batatinha recheada. Que houve? Nota de esclarecimento. Racismo. Quem fez isso? Boa pergunta. Não sabe quem foi? Foi na sua turma? Yuri, se acontecer com você, me fala. Não esconda. Tá ouvindo? Mãe, eu sou branco. Ela não sabe que eu sou branco. Sou branco. Parem de fazer isso. Pelação. A mãe dele. O quê, filho? O quê, filho? Cara, eu fiz todos os emojis de macaco, você viu? É macaco? É um gato, velho? Eu lembro agora. Gente, isso aí é um choque de realidade pra mãe ali. Que ela deve ter ficado sem dormir vários momentos da vida dela, né? Eu descobri isso. O moleque, ele falou sem esperar a mãe dele ficar relaxada. Nem foi no programa João Kleber, que lá é onde você fala as maiores verdades do mundo, né? Eu sou de outro planeta. Você é o quê? Eu sou alienígena. O programa prepara você pra ficar relaxado, pra poder ouvir a verdade. Aqui ele só soltou, gente. Só soltou, assim. Jogou pra mãe pegar. Você que tá vendo de manhã... Já tava digitando aí. Tô vendo de manhã, Felipe. Fica cá 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 cá. Calado, mano. Fica quieto aí, velho. Fica quieto aí. Ninguém te chamou, não, velho. Ixi. Tá em choque. Ixi. É a noite. Tô falando a noite. Você que tá vendo esse vídeo a noite aí. Agora vai dormir. Se inscreve aí pra gente chegar a 5 bilhão de inscritos, beleza? Boa noite, mano. Agora tem uma revelação pra fazer isso aí pra vocês. Eu sou azul.